Mas você curte fazer uns bagulhos diferentes. Olha só. Olha só. Que cara que começa com olha só. Prever a merda. Olha só. Uma parada diferente. Tem um piro de borracha lá em casa, fininho, já. Que uma amiga minha deixou lá. Aí você tá... Não deu tempo dela usar. A risada foi porque me surpreendeu, porque ele é fininho. Eu nunca vi uma piroca de plástico fina. Então, eu também não. Até essa menina falar assim, eu tenho uma. Deixou lá em casa. Eu tô olhando pra ela todos os dias que eu broto em casa. Eu olho pra ela e falo, será que é hoje? E eu tô com um lubrificante bom que eu comprei. Com sabor. Que eu quero jogar e... Que sabor. Embebedar aquela piroca de borracha ali, fininha. Embebedar ela mesmo. Nossa, mas é ruim ser fina, não? Não, que tá maluco. Tu quer botar a grossona direto no teu cu, vai te rasgar. É verdade. Mas se fosse pra eu dar o cu, eu ia querer um bagulho da hora. Eu queria um de carne. Não, mas aí você vai... Aí, sabe o que acontece? É esse que é o problema. Esse que é o problema. Agora eu vou falar um bagulho aqui. Já que eu vou aí... Ah, já que eu vou é por pito de carne. Não, mas aí tu vai ter uma experiência de merda e tu vai falar, é ruim, eu sou hétero. É verdade. Deixa entrar aos pouquinhos. Uma hora todo mundo vai descobrir que todo mundo é bi. Você acha? De fininho em fininho. Primeiro entrou um dedinho no meu cu. A verdade é essa. E eu gozei de ficar com a perna com espasmo. Eu falo essa porra, a galera vai levar. A verdade é essa. A defante é brincalhão, brincalhão. Eu fiquei assim, ó. Nada. Eu juro pra você. Linguissado. Foi a melhor da vida? Mano, você tá maluco. Até aquele momento. Mas como assim? Aí eu falei, eu acho que foi pela doideira de de repente deixar. Sabe quando você fala assim, vai, de quatro, pau, e vai e entra? Você fica assim, num tesão meio maluco de tipo assim, caralho. Porque a gente ouve o tempo inteiro que tipo assim, o preconceito existe e a gente fica meio cabreiro, tá ligado? Não, meu cu ninguém toca. Ah, não, não, não. Aí tranca o cu, né? A maioria aqui já tomou uma linguada e fez assim, não, melhor não. Tu broxou a mina, certeza. Porque se ela foi ali, é porque ela vai ali, né? É porque dá tesão nela ir ali. E se permite, tá ligado? Eu não vou entrar nesse tema porque a galera vai falar, ah, o Defante é malucão. Então faz o que você quiser, porra. Mas assim, uma linguinha no cu é muito gostoso. Acabou. Escuta o surubeiro, porra. A verdade é essa. Aí, beleza. Tô ali. Corpinho de pai vindo serinho ali, resolver um problema da câmera, me ganha muito. Ele veio todo, ele ganha... Ele tá ali. Tem que resolver um problema técnico aqui. E o cara ensinando a dar o cu dele. Da hora. Mano, aí beleza. Pum. Língua dólar. Pum. Daqui a pouco entrou um dedinho mendinho, que é o que, pra iniciação, é o mais indicado, tá ligado? Pum, entrou. Pum. Aí tu vai, caralho, será que é isso? Será que é isso? Parece uma carne no dente, que tá uma agulha aqui. Tipo assim, caralho, tem que sair, tem que sair. Fiquei incomodando, né? Mas uma hora não acostuma. Tu já usou o aparelho, que tem que botar a borrachinha pra poder entrar um... Não, mas eu me identifiquei com a carninha no dente, porque já pegou aquele palito de dente, que você tá tentando tirar aquela carninha no dente, ela não sai. Uhum. E aí você fala assim, caralho, tá machucando, mas tá gostoso. Você não usou o aparelho, a referência de quem usou o aparelho é pior, que você bate a borrachinha entre os dois dentes e fica aquela porra entre os dentes aqui. Uma hora não... Foi. Uma hora você acostuma. Pronto. De tão raiva que você fica. Pronto. Deixa o cozinho relaxado, deixa entrar, deixa. Pum. Marinou. Besuntou. Aí tu, pô, é isso. Tá suave. Daqui a pouco... Demora. Numa outra situação, tu vai ver uma mina empulgadona te dê dano mesmo, firme. Aí tu vai... Ah... Ah... E aí... Mano, se permite, tá ligado? Pum, beleza. Daqui a pouco... Aí o próximo passo, agora ainda não vivenciei, que é o piruzinho fininho de borracha. Tá te olhando. Que tá me olhando. E aí, pô... Que cor que ele é? Roxo. Aí é foda. Roxo translúce. Qual é o... A espessura e latitude dele? Desse tamanzinho assim mesmo. E a finina, e a grossura dele? Essa bitolinha. Ah, me identifico. O Igão já já vai nessa também, viu? É? Não, mas eu vou dar pro pau de carne. Calma, mano. De primeira não. Vai pro amigo. Eu tenho uns amigos pinto fino. É? Uhum. Te peguei nessa, né, moleque? Você olhou pra mim? Não. Pô, mano. Eu amo... O que que houve? Eu amo esse tema, mano. Oxe, alguém te deu um salve aí. Não, eu acho... O que que houve? Eu acho que eu fiz uma parada, ele achou que eu tava falando. Você ama falar putaria? Eu amo esse tema, mano. Porque é um tema que, tipo assim, eu exploro, tá ligado? E... Muito por isso, eu não sei se eu consigo uma relação monogâmica de novo, tá ligado? Você acha que é difícil você... Porque eu gosto muito de explorar a sexualidade, irmão. Tipo assim, pô, ir pra muitos caminhos, assim, explorar e aprender e tal, blá blá blá. Então eu vou precisar encontrar uma pessoa... Você participaria de um Gang Bang? O que que é o Gang Bang? Gang Bang é vários caras e uma moça só. Ou pode ser o contrário, né? Pode ser um cara e várias meninas. Eles se pegam ou fica naquela vibe assim, vamos todos satisfazer essa menina. É... Não, todo mundo só em função da mina. Todo mundo em função de uma pessoa só. Tô fora. Tô fora. Você não vai ficar esperando, né? Vamos se bolar. Vamos se bolar todo mundo. Mamou, mamou. Mamou, mamou. Vamos embora. O bagulho é penetração maluquice. É tipo assim, pô. Tem uma mina ali que tu tá num tesão absurdo, que ela tá mamando um brother. Hum. Tu não vai... É cringe. Me dá vontade de beijar a boca dela mesmo, até porque ela tá mamando o cara. Tu não vai cair de boca ali e não me mamar algum maluco? Eu não iria. Eu não consigo. Tu não iria? Eu não. Sendo sincero mesmo. Então, eu já fui, pô. E suave. Suave, mano. Ah, mas acho que se curtiu, sentiu tesão... Eu achei, inclusive, que o pau era um bagulho muito mais rígido do que é, realmente. A textura é outra. Mas você não pega muita. É meio molinho. Quem já mamou aqui tá ligado. Mandaram o quê? Mandaram... É esse? Não é. Pera aí, pera aí, pera aí. Entraram na tua casa? Mostraram a foto do... Entraram na minha casa! Mentira. Ah, qual é, cara? É bem parecido? Me expusearam. É ele mesmo. Como assim? Em fontes são essas? Ah, é alguém que vivencia lá em casa. Posso jogar a público? Não tem problema com isso, não, moleque. Posso mostrar? Pode. Fecha aqui. Parece uma caneta ali. Não é fino não, hein, Mian? Então, mas é por causa de perspectiva. Eu precisava botar a mão do lado pra vocês entenderem o tamanho disso. Parece muito grande. Tá. Entendeu? Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. Agora entendi. Quem mandou essa foto, por favor, bota a mão do lado. Só isso. Eu já sei quem é essa filha da puta. É a Thay que trabalha comigo, ela foi lá e catou na gaveta e eu tô muito constrangido. Mas é isso, Fé. Tá todo mundo sabendo a piroca que vai entrar no mundo. Eu acho assim... Caralho, isso é muito legal. Eu nunca senti vontade de mamar a pica, tá ligado? Mano, então, mas eu também não senti vontade, mas eu tava numa homenagem onde o maluco se permitiu, se ligou? Entendeu. E aí eu falei assim, cara, eu tô aqui, tá ligado? Nós tá envolvido aqui nesse bagulho. Eu não vou dizer não, mano. Sabe por quê, mano? Porque foda-se. É um grande foda-se. Não, se... Exato. Ah, beleza. Porra, Defante. Mas você pode porque você fica pagando de malucão e tudo bem. Você fala porque ninguém sabe se é verdade ou não, 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 não. Tá. Tem um pouco disso. Porque o preconceito é pesadão, tá ligado? Sim, claro. Ainda mais de nós que viveu desde molequinho pensando assim, caralho, viado, não sei o que, né? Sabe? Tipo, o tempo inteiro ouvindo essa porra. E aí, em algum momento, você vê assim, porra, tem oportunidade de fazer, ah, não vou fazer porque o cara falou lá. Mano, sabe assim? A vida é uma só, é tão curta, Alec. Ah, não. Eu acho que, tipo assim, tá afim. É uma bobina. Querendo, sentiu a vontade. Não, se não tá. Ah, não sou gay, mas senti vontade de chupar. Caralho, ele se lambuza. É, a minha parada é, tipo assim. Tá com vontade, vai embora. Com certeza. Se não tá, não tá confortável, eu não tô falando pra forçar, né? É óbvio, mas assim, se permite, pô. Foda-se. 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 Obrigado.